Agora, um goleiro que ganhou as manchetes nacionais no jogo do Cascavel, ali perto de Foz do Iguaçu, onde eu passei minha lua de mel, a partir do dia 7 de janeiro de 1978, Hotel Diplomate. Ali em Cascavel, Evandro Rogério Romã, ex-árbitro FIFA e hoje deputado federal, ele me mandou umas imagens que a gente colocou no terceiro tempo da Band de Domingo de um goleiro espírita, um goleiro, meu Deus do céu, André Luiz. André Luiz, as defesas que você fez, moço, se você mantiver esse ritmo aí, você vai para a seleção brasileira um monte de anos, que eu vi que você é novinho, hein? Aquela atuação tua, nem sei contra quem, mas o Cascavel em casa contra um time visitante. Você teve uma das maiores atuações da história dos goleiros. Primeiramente, é um prazer estar falando com você, né, Milton? É um cara que dispensa qualquer tipo de comentário e apresentação, né? É um ícone da televisão brasileira, da rádio e do futebol brasileiro, né? E, cara, ali foi um momento maravilhoso na minha vida, né? É onde a gente conseguiu segurar o resultado contra o Curitiba. É onde vai ser um jogo que eu vou lembrar para o resto da minha vida. Onde eu fui feliz e pude, né, de alguma maneira ajudar o Cascavel. Qual foi o maior milagre que você fez naquele jogo, hein? Contra o Coxa. Eu acho que foi a última bola. A última bola do jogo, acho que era 51 minutos de jogo já, já estava acabando os acréscimos ali. E, se eu não me engano, foi no lado direito, o cara tocou para trás. E o cara veio de frente, assim, quase dentro da grande área, assim, e bateu. E ela pegou e teve um desvio, né, do nosso volante, o Jaci. E ela estava indo para o lado direito. E quando desviou, ela voltou para o lado esquerdo. E eu fui rápido ali e feliz de poder fazer a defesa, que eu acho que foi uma das mais difíceis que eu fiz, assim, é, né? É, a gente colocou na tela da Band do Terceiro Tempo, domingo à noite, todas as suas defesas. Que o Evandro Rogério Romã mandou. As imagens a gente colocou no ar, colocamos na internet também. Agora, escuta, você joga tudo isso, todo jogo? Rapaz, eu trabalho para quando chegar as oportunidades ali, eu não estar preparado, né? Isso vai muito do nosso preparador de goleiros do Giba, né? O Gilberto, que é um cara sensacional. É um cara que ajuda você. Além da parte técnica de um goleiro, né? Que é fundamental ali. Ele trabalha muito o mental da gente, né? Ele sempre fala, ele tem uma frase muito importante. Eu levo isso para dentro e fora do campo, né? Que é mente forte, corpo forte. Então, quando você está mentalmente bem, você está mentalmente concentrado ali durante o jogo, você está preparado para qualquer tipo de circunstâncias, né? E eu acho que o que se faz no treino, a gente acaba fazendo no jogo, né? Então, graças a Deus, estou trabalhando bastante, me dedico bastante, me esforço bastante para quando aparecerem as oportunidades, eu poder agarrar elas ali e ajudar a equipe. Tá louco, você joga demais, cara. Pois não, Isabelle Moraes. Está aí o milagroso goleiro do Cascavel. Qual o atacante mais perigoso que ele enfrentou, assim? O que deu mais trabalho e como que um goleiro, e uma curiosidade que eu tenho, estuda cobradores de pênaltis, assim? Como é que essa preparação é feita? A gente falava há pouco do Jefferson Paulino, do Ituano, que mais tarde vai enfrentar o Palmeiras e que fez bonito demais, a Nelquimicarina passando pelo Corinthians. Mas duas perguntas. Qual foi o atacante mais difícil que ele enfrentou, que era difícil de imaginar o tipo de chute, a direção do chute e também como estudar bons cobradores? Olha, eu acho que eu peguei já vários atacantes, assim, são rápidos, sinalizam bem posicionamento, são fortes, assim. Mas eu acho que hoje, assim, ao meu ver, não pelo fato de ele jogar na minha equipe, assim, nem puxando sardinha também, mas eu acho que é o Lucas Coelho, que é o nosso centroavante aqui hoje, né? Teve passagem pelo Grêmio, é um cara bastante rodado no futebol, mas eu acho que ele, assim, é um cara que eu admiro muito pelo fato do trabalho dele, do posicionamento, da mentalidade dentro do campo. É um cara muito inteligente, muito inteligente mesmo, tem faro de gol. Então eu acredito que seja ele, assim, sabe? E em questão de pênaltis, assim, já queria mandar um grande abraço para o Jefferson, que é um amigo meu, tive a oportunidade de jogar contra ele quando ele estava no Guarani, eu estava no Operário de Ponta Grossa, na Série B, tive a oportunidade de jogar contra ele, é um cara sensacional, e vem desempenhando um grande trabalho no Ituano, né? Merecedor de tudo que está vivendo. E o pênalti ali, eu acho que é mais... Cada um tem uma maneira, né? Eu acredito que você estando bem mentalmente, você estando concentrado ali dentro de campo, claro, que hoje a gente tem analistas e... Eles fazem um estudo para onde as cobranças são mais certeiras, no caso, né? Onde a porcentagem é mais alta de cada jogador bater. Isso nos ajuda também, com toda certeza. Mas eu acho que, no meu caso ali, é mais instinto, é mais concentração ali, e eu acho que é basicamente isso. Olha, o Fábio Rooksormani está prevendo aí um futuro maravilhoso para você. A Fernanda Colombo também, que trabalhou comigo domingo à noite na Rede Bandeirantes por vários meses, muito bonita, entendeu? Muito educada, muito gente boa. Está mandando um abraço para você. E o André Nathanus Bacher está dizendo que se você jogar metade do que você jogou lá contra o Operário, o Operário, né? O adversário, qual foi o adversário? O adversário foi o Curitiba. Ah, o Curitiba, coxa, pô. Entendeu? Se você jogar metade do que você jogou naquele jogo, você vai para a seleção ou vem para o São Paulo. O Fábio Sormani está dizendo que tem um zoom, zoom, porque o São Paulo faz dois séculos que não acerta um goleiro. Uma dessas, você é novo, né? Nasceu em Toledo, vinte e quantos anos. Isso, amém. Primeiramente, agradeço por todo o carinho, né? Por todas as palavras que foram ditas, né? É muito gratificante para nós, né? Quando acontece tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu acho que tudo que está acontecendo, depois que eu me posicionei perante a Deus e permiti que Ele viveu o que Ele tem para a minha vida, eu acho que isso fez muita diferença para mim, sabe? Para a minha vida e para a vida da minha família. E só tenho a agradecer, agradecer mesmo por todo o carinho, por toda a recepção que eu venho tendo, né? E sim, eu tenho vinte e seis anos, sou natural de Laranjeiras do Sul, aqui no Paraná, no interior do Paraná aqui. E hoje a minha família reside em Toledo, né? E a maioria também aqui em Cascavel. Os meus avós são de Cascavel, os meus tios são de Cascavel hoje, e os meus pais são de Toledo. Pouca soja nesse pedaço do Brasil, hein, rapaz? Meu Deus do céu! Tem bastante, ó, tem bastante! Eu porque no meu sul de Minas, lá, não se planta soja, é café e milho, entendeu? E boi. Agora, eu fui na cidade de Palotina, onde nasceu o presidente do Cicred, que está patrocinando aí o... Está comigo, né? Na Band News FM também, no terceiro tempo da Band. O Cicred patrocina muita coisa. E, né, fomos lá em Palotina, né, fomos num... Olha, o homem alugou até... Éramos seis pessoas, né, fomos num jatinho, né? E lá de cima, cara, se eu olho, tudo plano, eu falei, meu Deus, o que será isso? Ah, que beleza, que beleza, que beleza! E tudo planinho, viu? E eu fui até numa cidade perto de Palotina, que só tem alemão. E eles criam Tilápia, a cidade que mais produz... Como é que ela chama a cidade? É uma cidade de alemães. Entendeu? Eu não lembro mais, não lembro. Fui lá só uma vez, ficamos às duas horas. Mas um povo muito legal, viu? Alemães falando um bom brasileiro. Agora, última coisa. Scali, homenagem, né, ao teu time do Cascavel. Time venenoso esse, hein? Então, é o seguinte, do goleiro ao ponto esquerda, vai. Você, o goleiro, e os outros dez. O... André Luiz, no gol, né? É... O... Libano, pela direita. O zagueiro, o Ilha e Rafael. Lateral esquerdo, o César. Volante, o Jaci. É... Pedrinho, como volante também, dois volantes. É... Temos o Robinho, pelo meio. Pela beirada, Gaspar. Centro avante, Lucas Coelho. Temos o Wagner. Temos... Acho que é... Se eu não me engano, é isso, né? É, já deu, já deu. E pra completar, me diga uma coisa, é... O adversário de vocês próximo agora, depois que vocês eliminaram o time lá, o Operário, os seus milagres. O que que vocês vão pegar agora? A gente, hoje, a gente tá na semifinal, né, do Campeonato Paranaense. A gente vai pegar o Operário, né, de Ponta Grossa, né? É um time muito qualificado, um time onde é muito organizado dentro de campo. Então, vai ser um jogo difícil, um jogo muito duro, um jogo muito de... Acho que mental ali, né? É... Temos que respeitar, sim, né? O Operário, que vindo... Hoje eles caíram pra Série C, mas há pouco tempo estavam na Série B, né? Tive a oportunidade de jogar lá três anos, na Série B. E... Mas acho que a gente tem que respeitar, acho que colocando em prática, tudo que a gente tem feito durante a semana, né? Tudo que a gente tem feito durante todo o campeonato, né? Ainda mais dentro de casa. Então, a gente tem que colocar em prática, assim, por jogando o nosso futebol, a nossa maneira de jogar. Que acredito que vai ser um grande jogo, sim. E se o Papai do Céu permitir, a gente possa dar o primeiro passo, né? Ô Milton. Oi, pois mais, Abel? Só pegando a esteira, né? Primeiro, agradecer demais ao André por nos atender. Porque como é difícil conversar com atleta hoje em dia, em qualquer cenário, né? Ainda mais em dia de jogo, né? A gente falava mais cedo da possibilidade de conversar com outros jogadores que jogam hoje, que jogam neste domingo. Mas bem destacando, né? Às quatro da tarde, daqui a pouco, tem jogo entre Cascavel e Operário. Ida da semifinal do Campeonato Paranaense. Ontem, no outro jogo, o Atlético Paranaense bateu o Maringá fora de casa por dois a zero. Larga na frente o Furacão. Mas agradecer ainda mais, né? Ao André por nos atender no dia do jogo. Ele disse que meio-dia, mais ou menos, almoçou com o time, né, André? Daqui a pouco tem a palestra com o treinador, tem toda essa preparação. E nesse intervalinho, ele pode nos atender. A gente fica muito grato. Isso mesmo. Então, eu vou agora fazer um pedido inusitado. Eu tenho mais de mil camisas de times, entendeu? Umas trezentas com o meu nome atrás. Eu não conheço ninguém em Ponta Grossa. Então, eu vou pedir um favor pra você. Pra você trocar a tua camisa lá com algum jogador do Operário. Porque eu até gosto um pouquinho de comercial e de propaganda. Mas o time mais patrocinado do mundo é o Operário que você vai enfrentar. É impressionante. Eles têm logotipo de empresas, mas vão 60 exagerando um pouco. Uma coisa incrível. Então, você vai dar uma trocada lá. Entrega pro Roman, que ele manda pra mim, tá bom? Não, com toda certeza. Eu nem preciso trocar. Eu joguei três anos lá. Então, eu tenho uma camisa aqui especial. Que é um jogo muito especial pra mim. Foi contra o Cristina na Série B. A gente acabou ganhando de 2x1 lá em Cristina. Eu mando pra você de presente. Mas tem propaganda demais, né, rapaz? Tem, bastante. Bastante. Ninguém ganha do Operário de Ponta Grossa em anunciante de camisa. Um grande abraço, cara. Virei seu fã, viu? Algo se pintar o São Paulo mesmo. Vem correndo, hein? É, com toda certeza. Em nome de Jesus, né? Assim que se aparecer as propostas. Papai do Céu, tem tudo planejado já. Tudo certinho nas nossas vidas. Mas se der sim, pode ter certeza que eu vou aí. É um prazer imenso estar falando com você, Milton. Muito obrigado mesmo pelo carinho, por tudo que você representa pra nós, jogadores, né? Pra nós, atletas. E foi uma honra imensa poder participar do programa no domingo, no terceiro tempo. E hoje, aqui na rádio. Então, eu só tenho a agradecer de coração. Agradecer ao Cascavel, né? Pela oportunidade que eles têm me dado. Pela oportunidade de poder estar falando com vocês hoje aqui durante um dia especial, que é o dia do jogo, né? E mesmo assim, eles liberaram pelo fato de ser você, né, Milton? Um ícone. Então, eu só tenho a agradecer mesmo de coração e pode ter certeza que eu sou seu fã mesmo. Opa, e vice-versa, viu? Então, é isso aí, rapaz. O nosso goleirão, maravilhoso. E olha, o que eu recebi de mensagem do povo lá daquela região, torcedores do Cascavel, meu Deus do céu, não sei se você viu, mas o povo viu demais. E as suas defesas milagrosas domingo à noite na Band. Repercutiu bastante, né? Por tudo que aconteceu, né? Acho que até segunda-feira ainda não tinha caído a ficha da repercussão que deu, mas eu agradeço muito pelo fato de ter aparecido no teu programa também. Isso alavancou muita, muita ainda a repercussão. Mas recebi bastante mensagem, ainda estou recebendo bastante mensagem. Mas agora é o foco total no operário e o que aconteceu, deixamos para trás, né? Vamos ver coisas novas agora. E o foco agora é operário, para que a gente possa passar e garantir o, dar o primeiro passo, né? Para, se Deus quiser, chegar ao final do parâmetro. E repito, o Fábio Rooksormann, um dos melhores jornalistas do Brasil, ele acha que você vai para São Paulo. Mas o futuro a Deus pertence. Uma frase novinha, novinha que eu bolei aqui. Um grande abraço para você, André. Você é um gente boa demais, viu? Dá um abraço também no Evandro Rogério Romã. Pode deixar, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e bom programa. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem.